Música Em breves, um número grande de pessoas amanheceu para votar nas sessões. A 15ª Zona Eleitoral, que corresponde aos municípios de Breves e Bagre, segue toda a orientação sanitária para evitar aglomerações e possui todo o aparato de higienização em todas as sessões. Durante a madrugada, pessoas foram detidas acusadas de crime eleitoral. Material de campanha foi apreendido, além de veículos. Na manhã deste domingo, tudo ocorre tranquilamente. A previsão é de que pelo menos 50 mil pessoas possam ir às urnas até às 17 horas em toda a área urbana e extensão rural do município de Breves. De Breves, na Ilha do Marajó, Marcos Onias, para a RBA TV. Música 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 Música